Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quanto ao projeto de resolução e implementação de medidas de avaliação da experiência e resultados reportados pelos doentes do Serviço Regional de Saúde, há a referir. Desde 2019, o Serviço Regional de Saúde possui licenciamento por parte do Sistema de Informação e Medição de Resultados relatados pelo doente, conhecido pela sigla PROMIS, que tem registro patente. É um conjunto de medidas centradas no doente que avalia e monitoriza a saúde física, mental e social em adultos e crianças. Pode ser usada na população em geral ou, então, em pessoas com doenças crónicas. A avaliação pode ser de dois tipos, como já foi referido, a percepção dos resultados obtidos nos cuidados de saúde ou relativamente aos cuidados de saúde, utilizando questionários com escala de dor, nível de funcionalidade ou de bem-estar, ou então a experiência dos doentes, portanto, no que diz respeito, por exemplo, aos tempos de espera, à comunicação que houve entre o utente e o profissional de saúde. O Serviço de Neurologia do Hospital do Funchal está a implementar e a monitorizar os doentes com esclerose múltipla. Os resultados surgirão a seu tempo. São avaliações morosas. Parece que nunca é demais repetir. Estamos a viver uma situação pandémica há aproximadamente 18 meses. A própria entidade responsável por este programa forneceu diretrizes para a sua realização durante a pandemia COVID-19 e reconheceu a dificuldade na implementação de alguns procedimentos. Convém lembrar que muitos serviços de saúde, quer hospitalares, quer centros de saúde, estão acreditados segundo a Direção-Geral de Saúde, concordantes com a Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde e têm em conta os padrões de qualidade nacionais e internacionais aplicáveis às unidades de saúde daí decorrentes. Todos os programas de certificação que em conjunto constituem o modelo de agreditação do Ministério da Saúde têm uma estrutura comum. Os diferentes manuais estándares cobrem as mesmas áreas-chave da gestão da qualidade em saúde, às quais correspondem os cinco blocos estándares que se encontram, todos eles, portanto, atribuídos a cada uma das situações. O cidadão como centro do sistema de saúde, a organização da atividade centrada na pessoa, a avaliação dos próprios profissionais, os processos de suporte, tipo equipamentos e outros, e resultados obtidos. Cada um dos manuais estándares da Agência de Qualidade Sanitária de Andaluzia foi traduzido e adaptado ao sistema de saúde português, que a região excegue no seu processo de acreditação. Quanto à recomendação ao Serviço Regional de Saúde, o Grupo Parlamentar do PSD considera desnecessário, uma vez que já está a ser implementada, e com a digitalização da saúde, torna-se ainda mais facilmente execuível. Muito obrigada.